Abertura para o Givanildo. Tentativa do lançamento lá na frente. Boa bola. Olha o gol do Rio Claro. O Jocinei. Gol. Boa jogada. O ataque rápido do Galo Azul. De novo. Olha o lançamento do Givanildo para o Jocinei. A condição era boa. Ajeitou com o pé esquerdo. E com o direito fuzilou o goleiro Gledson. Sai na frente o time do Rio Claro. Um para o Rio Claro. Jocinei. E com o direito fuzilou o goleiro Gledson. 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 Lá vai o Jocineiro. Parece que ele é o dono do time esse Jocineiro, faz tudo, cobre a falta, escanteio, olha que bem cobrada a falta, é no Rio Claro! O que é o Jocineiro? O que é o Jocineiro? Jocineiro, aqui tudo pela esquerda, busca o empate, o levantamento feito, toque de cabeça, passa a Gleidson! Escanteio, cobrado forte! Jocineiro, perna esquerda, batida, Gleidson! Jocineiro! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.